Boa noite gente, sejam todos bem-vindos, meu nome é Emanuele e hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma decoração de um bolo barril, espero que vocês gostem, curtam, comece compartilhando aí com seus amigos vamos lá, vou dar início, pra não ficar muito longe eu vou começar aqui mostrando o chantilly que eu já bati ele tá saborizado de chocolate, quem tiver interesse depois, deixa aí nos comentários se quiser a receita que eu vou estar passando, eu vou estar hidratando ele eu gosto de hidratar com creme de leite, vai colocando aos poucos vai mexendo com calma, vai amassando aos poucos até sentir que ele vai hidratando, com bastante cuidado, pra não perder o pão o batimento do chantilly, você coloca o chantilly, o leite condensado ou o leite em pó e coloca pra bater quando ele chegar no ponto do buraco, aí você já sabe que tá no ponto correto aí é só hidratar e aplicar no bolo o Alan falou que o seu trabalho é maravilhoso demais vai aqui mexendo com calma, até hidratar vou ajeitadinha aqui, melhor na câmera eu vou estar utilizando esse torrente marrom da Grand Chef junto com o da Fábio não tem quantidade suficiente você vai dosando conforme a cor que você deseja o Alan disse que você tá é bonita, a dama de vermelho obrigada Alan Cleide entrou tá apaldindo aqui você aí vai hidratando aqui Cruz Lorene entrou também sejam bem-vindos Carolina também entrou do Rio nossa prima disse que seu trabalho é lindo bem-vinda Carol obrigada disse que seu trabalho é lindo, não vejo a hora de experimentar disse que... breve você vai experimentar falei pra ela que você vai pra lá antes, né? é, mas aí não dá pra levar, né? a gente tá indo ao Rio, viu Carol? aqui ele já está mais maleável já está no ponto ideal pra aplicar já está liso o suficiente agora eu vou estar usando a manga não vou utilizar bico nenhum porque a manga está cortada com um corte bem pequeno como meu bolo é feito eu não preciso fazer uma pré-camada pra juntar os gruminhos então eu já vou aplicando diretamente agora eu vou sentar pra ficar melhor e aqui você encosta no bolo e vai aplicando só gira a bailarina devagarzinho a Cipay colocou aqui que é novidade pra ela diz que nunca hidratou com creme de leite ah, pois é uma maravilha não perca depois que eu aprendi com creme de leite não uso mais leite condensado até porque é mais caro, né? aí aqui você vai fazendo a segunda fileira com cuidado pra que não fique pra que todas fiquem uniformes e não fiquem distantes pra não criar ar pra não criar bolhas de ar vai fazendo no bolo todo lembrando que o bolo que a gente tá fazendo aqui é o barril barril ela disse que adorou a dica legal pra quem gosta de um barril de chope gosta de cachaça é, vai no mar festa de aniversário festa de boteco combina bastante o creme de leite deve estar gelado? não necessariamente eu uso tanto faz eu uso gelado natural vou delatar aqui mais um pouquinho Binho tá mandando abraço manda abraço pra Binho também um abraço Binho dia 12 falem com ele que a gente vai tá chegando no Rio dia 12 quero que vocês nos encontrem o mesmo processo de hidratar Marlúcia entrou Caldivaldo a família bem vindos família aí dando uma força apoiando parabéns Cald hidratando mais um pouquinho aqui pra finalizar aqui completar o restante que faltou Gil o Léo mandou um abraço manda um abraço pra ele também diga que amanhã a gente tá junto e pode dar uma batidinha depois que vê que ele não vai que ele já tá chegando na consistência mostra aqui pra galera peraí que eu já gosto até que ele já tá bem hidratado Dani entrou Ádila bem vinda Dani Lila Modas entrou bem vinda Lila Alan você nasceu pra brilhar Melhor de Ana Maria e região você é o melhor completando aqui o mesmo processo agora eu vou colocar mais duas tiras aqui vai ser o barril tem que fazer o efeito né mais um pouquinho aqui pra finalizar quem tiver alguma dúvida aí pode ir falando perguntando qual chantilly você usa eu uso Amélia Amélia Supreme e uso vários mas esses são os mais fáceis de achar por aqui Mozi Pacheco boa noite gato boa noite agora eu vou alisar aqui antes de passar a espátula só dar uma alisadinha mesmo de leve pra dar um uniformizado pra na hora que passar a espátula calma quero comer o bolo depois calma esse não vai sair de comer não esse é só pra aprender mesmo e por esse motivo que eu não estou de máscara porque não é um bolo de encomenda agora vem a minha espátula eu que improvisei essa espátula eu trouxe aqui um disco pra vocês verem como é que eu faço só pra ensinar qualquer disco tanto esse de bolo como de isopor eu corto aqui no meio esse é bem grande mas é só por demonstração depois aqui de metade aí eu venho e corto fazendo a meia lua e aí venho aqui no bolo e vou girando pra fazer o o detalhe do barril só que como esse é muito grande eu cortei uma aqui menor mas eu vou usar esse daqui mesmo e aí vou passando vou passando no bolo e o lugar que eu vejo que tá precisando eu vou preenchendo com a espátula mesmo tô vendo que tá precisando nessas partes daqui depois que eu vou aplicando aqui nas partes que tá faltando depois eu venho passando a espátula novamente até ir alisando, acertando Lidy Cijana entrou Ana Beatriz a galera tá assinando aqui bem-vindo, gente Cleide quer comer o bolo tem bolo hoje não, Cleide esse daqui é bolo fake Rose, muito top parabéns obrigada e aí vem, passa novamente Ana Beatriz arrasa obrigada Ana aí você já percebe que tem um formato só que ainda não está bom aí eu vou preenchendo continuando preenchendo deixa eu aproximar um pouco Lidy Cijana parabéns obrigada Ana eu achei que vai precisar demais eu vou dar uma hidratadinha um pouquinho pra ficar bem barrigudinho Leila Ana Azevedo claro que tá assinando aqui bem-vindos digam a gente que tá gostando Mari Reis Riane Emily fiquem aí até o final que eu vou ensinar uma vela tendência que fica super linda no bolo só algumas pessoas já tiveram o prazer de ter essa vela tendência nos bolos que eu fiz e por sinal gostaram Lin Santos Paula entrou sejam bem-vindos tá mandando aí um coraçãozinho pra ver que vocês tão gostando tá cheio de coração aqui e aí qual é a nota que vocês dão pro trabalho da Manu Cake gente coloca a numeração aí pra gente ver se tá aprovado aqui eu já fiz um outro tom já deixei mais claro o alisando tem que ter paciência confeitaria é paciência né ela tá colocando nota 10 não vale mentir falar a verdade pra gente melhorar nota 1000 nota 10 sempre 10 nota 1000 e o sabor do bolo a decoração e o sabor Mari Reis falou esse bolo vai pra quem pra todos meus seguidores que estão aqui na live assistindo a outra caiu gente por isso que eu tô usando essa não 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 caiu teco JB colocou eu amo Sheila Freitas entrou assinou aqui Alessandro Tatai colocou 1000 vocês que são 1000 agora eu vou fazer o topo acertar aqui o topo que eu não acertei com a espátula no ângulo 90 graus você vai alisando aqui lindos e delícia alisando e agora passa a espátula novamente quem tá lá na live aí que já trabalha fazendo bolos ou que já fez algum bolo alguma vez na vida coloca aí eu agora aqui eu vou acertando as finas não precisa de muita perfeição porque aqui vem um detalhe eu vou acertar eu sentia eu a galera Sheila Freitas eu aqui eu vou tirar o excesso da parte de baixo limpar limpar aqui a base Ana Azevedo colocou confeitaria paciência o metal ia sumir muita paciência limpando aqui a base diminui a sujeira Ana Azevedo eu Rosi Pacheco eu um bocado de confeiteiro aqui as colegas unidas realmente é muita paciência eu que sou o esposo que vejo a batalha e agora eu vou fazer um aproxima aqui a mão pela primeira do meio pra fora estou fazendo isso daqui porque eu vou dar exemplo de dois bolos em uma tanto esse barril pode servir pra um barril de chope como um barril pra chaves um tema infantil pra mesversário então vou fazer dois detalhes Pati Neto colocou já fiz curso com a Manu em Mariais em Alagoinhas quem? Pati Neto ah Pati conheço o Pati agora eu vou usar um pincel não precisa ser pincel de silicone não pode ser qualquer pincel que você tem em casa com com bastante leveza mas com pressão pra que fiquem as marcas você vai passando de baixo pra cima no bolo todo até o finalzinho depois que vocês fizerem esse processo aqui pronto com o pincel já finalizou agora eu vou tingir a parte preta e o pincel que você utiliza qual é? o pincel pode ser qualquer tipo de pincel esse daqui meu é de silicone mas qualquer um até desses de casa de material de construção que você utiliza só pra confeitaria pode esse daqui mesmo dessa sobra aqui do marrom eu vou transformar em preto até isso vocês tem que ser esperto aproveitar o chantilly o máximo possível eu cheguei tarde pra assistir a live porque tava na igreja perdi muita coisa não e depois a live vai ficar salva se você não viu do início depois eu salvo e você assiste novamente tô te vindo aqui logo pra adiantar pra depois fazer as listas Paula como diz ele você broca a tia Nelly você broca Karine Santos entrou tal, tatal entrou agora eu vou fazer a marcação com a espátula eu vou utilizar um Mari Reis colocou que tem um dor e outra coisa obrigada Mari vou limpar aqui essa espátula o 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 de baixo pra cima e aí vai limpar deixa eu ver como ficou que não deu pra ver direito eu vou fazer aqui e vou mostrar a vocês tem que ficar bem assim marcadinho agora eu faço assim coloco três dedos e dou a separação e faço outra lista marco todo e depois venho terminando de fazer as listas sabor e qualidade incomparável vocês arrasam eu vou fazer com palito pra ver que também dá pra fazer com palito aqui a marcação tem que ter bastante precisão são as marcas do baú aí do baú não ou barril botar pra frente porque senão eu tenho precisão sai torto mas eles estão entendendo mas eles estão entendendo mas pra quem não tem esse bico pode estar usando também um adaptador que é essa pecinha aqui vem duas partes pode estar usando essa parte esse meu aqui é aberto mas eu tenho feito mas tenho dele fechado também e dá certo eu vou fazer até com ele pra facilitar cabelo pra mim tá sim só o cameraman que não é muito profissional profissional mas dá pra ir tira um pouco do ar e agora escolha a parte que vai ser atrás do seu bolo pra começar está ficando lindo coloca aqui a mão próximo pra dar pra ver aqui você vai encostar no bolo e vai girar só a mão só a bailarina a sua mão vai ficar parada e só a bailarina girando com precisão pra sair certinho chegando aqui corta aqui eu poderia fazer outro em cima só que como eu vou fazer dois modelos aí o de cima vai ficar muito alto então assim já tá bom agora eu vou utilizar outro bico pra fazer os detalhes do barrigo agora eu vou usar esse bico aqui que é o 124 da Wilton aquele bico pétala pra fazer os detalhes daqui e Arla entrou Jace Santos entrou sejam bem vindas Hello Thai entrou colocou os coraçãozinhos agora eu vou fazer esse detalhe daqui primeiro de baixo e depois o de cima mas antes eu vou dar uma encadinha aqui na base porque aí daqui essa parte já eu finalizo Karine Santos colocou aqui o rostinho com coração digam aí se vocês estão gostando pronto agora que eu limpei vou fazer esse detalhe aqui de baixo agora aqui eu coloco o bico bem rente no bolo e vou girando a mão a mão da bailarina essa mão aqui não gira só a outra mão que gira a bailarina Gabriela Imanay entrou Alessandro sim tá gostando pronto aqui finaliza na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa aqui vai ser mais fácil porque já tem a tirinha daqui eu já vou fazer por ela aqui do acabamento final eu já venho aqui encosto e vou girando aproximar um pouco finalizo agora aqui eu vou fazer duas tiras aqui no meio e vou medir eu vou colocar de baixo pra cima quatro centímetros e vou fazer uma pontinha com palito e de cima pra baixo quatro centímetros também Estúdio Palat Tavares boa noite amiga boa noite Palat e aí agora que eu fiz essa marcação aqui eu passo o palito pra que fique retinho e vou girando a bailarina no de baixo a mesma coisa Juju Santana parabéns Manu sempre acreditei no seu potencial obrigado e aí vocês estão gostando me contem aí agora eu vou fazer essa parte aqui do meio é bem complicadinha pra ficar retinha tem que ter bem precisão esse é o bolo pra quem gosta de cachaça não só pra quem gosta de cachaça infantil também serve né mas mais pedido é pra barril mesmo de cachaça Araújo Viviane Araújo Niviane colocou parabéns lindo parabéns obrigada Tita Jesus entrou agora eu vou fazer o de baixo mesmo processo Tita Jesus amando aprender que bom Marta que perfeição ai nosso bolinho já tá quase pronto qual altura é esse bolo Cintia quer saber vamos ver esse bolo tá dando 17 centímetros de altura por 15 de diâmetro na verdade ele é 15 centímetros só que com chantilly ele vai ficar com esse mais ou menos com esse bolo não ele tava ele tava com 16 por causa desse detalhe aqui aumenta mais agora eu vou botar essas misturinhas aqui eu já tenho essas são prontas mas vocês podem pegar aquele chocobol e tingir com um pó prata pra tá colocando as bolinhas Mari Reis imaginando o sabor Ilana Valenda entrou Grazi Lindinha entrou bem-vinda entrou bem-vinda Ivânia e aí vai aplicando aqui aqui é bom aplicar com a pinça mas eu treino mais com a pinça do que com a mão então eu prefiro aplicar na mão livre mesmo Jucivânia Barbosa colocou legal Rihanna coraçãozinho vai aplicando vai dar uma vida olha como tá ficando aí gente e pra vocês que ainda não sabem eu agora estou com o canal no YouTube lá no link da minha bio tem o o link tri que tem o link pra acessar meu YouTube meu canal convido vocês a ir lá quem não se inscreveu ainda inscrever e conhecer vamos estar divulgando muitos conteúdos legais o canal é novo gente tá começando agora vai lá dar essa força Lely Silva entrou Wanda Boulos entrou Laço da Tia Ro você arrasa Lely Confeitaria entrou gente tô finalizando aqui as bolinhas Carolina e Duras Carolina e Duras já tá um mimo por mim aqui já tava maravilhoso aqui o que a gente pode fazer se for pra um bolo de chaves posso tá botando o nome da criança botando o topo de chaves deixa eu furar aqui deixa eu ver aqui na parte da frente Carolina e Duras a melhor breve é o seu Carol tira aqui com cuidado porque é no isopor se fosse do chaves aí já estava ótimo já finalizava a decoração poderia botar o nome da criança aqui na frente barril de chaves ó e aí gostaram do chaves o que vocês acharam agora eu vou fazer a outra versão ele ser do chope barril de chope aqui eu posso tá fazendo como o meu meu chantilly já tá saborizado não vai ficar tão legal ou não ser ou não ser branco mas eu vou fazer pra vocês verem sabor isso que achou agora que pena quem? comenta aí de novo sabor alguma coisa não deu pra ver direito não foi rápido Carolina perfeito grazi top Mari Reis lindo laça da tia rolando clade lindo vou deixar aqui enquanto eu tô batendo aqui pra fazer outro detalhe pra vocês até te printarem aí Riane tá aí ficou lindo Gabriela e Manai gostei Adila perfeito sabor marcante aí eu cheguei agora amiga demorou mas chegou seja bem-vinda estamos com 40 pessoas agora massa não é legal vou pegar aqui um outro saco pra fazer esse detalhe aí eu utilizo esse bico ou então adaptador como eu tinha explicado da outra vez não precisa cortar Glace confeitaria lindo obrigada Glace Lins Santos perfeito Letícia Ferreira entrou eu vou colocar aqui agora na manga com o bico número 5 é o perlé grande é o que é perlé grande sempre como está saborizado não vai ficar branco legal mas vocês vão ver vai ficar vai dar pro gasto vou tirar aqui pra fazer aqui faz as gotas agora do do chope Everton Cake tá maravilhoso em volta dele todo Pathy arrasou obrigada gente faz as gotas e aqui eu também posso botar o chope caindo o que é que vocês acham de eu botar caindo me digam aí coloca caindo ou não alguém comentou aí se coloca caindo ou não coloca caindo comentaram aqui carinho sim caindo você vai botar sim Dani deixa eu pegar de lado aleatoriamente coloca caindo coloca caindo a galera agora colocou caindo aqui todo mundo caindo é o barril de chope caindo e tome o chope Cíntia cadê Léo vai ficar lindo Léo trabalha do lado do chope viu Cíntia cuidado Rain tem chope meu irmão pronto vai já está caindo aí agora o que a gente pode fazer colocar o hashtag da cerveja da cerveja que você desejar não peraí qual é a cerveja que eles acham que a gente vai colocar aqui qual é a cerveja que vocês acham Milena Ribeiro minha internet está horrível eu queria tanto assistir vai ficar salva Milena depois você assiste carinho Santos perfeito dê em palpite aí qual cerveja eu vou botar nesse barril e aí o que é que vocês acham qual é a lã Heineken você não pode não sabor marcante que bom opa Cíntia Cíntia você também não pode não claro né não podia ser outra não é diante ser Heineken qual é a Everton Skull Beats Deus é mais a gente não faz parte desse negócio de Skull Beats não a gente não sabe nem o que é isso aqui eu vou botar aqui olha aí revelado o mistério quem está patrocinando o Gil vixe pronto agora todo mundo já sabe o que é que me patrocina bastante cerveja aí pode colocar um rótulo aqui com o nome do do cliente o nome do aniversariante no caso ou o nome da cerveja né é o nome da cerveja mas é melhor o nome do aniversariante pode ser com o rótulo da cerveja no caso e aí o que é que vocês acharam a galera queria Skull algumas pessoas queriam Skull Leila Reis arrasou nele eu vou obrigada gente agora eu vou ensinar pra vocês a vela mas antes eu vou lavar minha mão que está muito suja peraí dois minutinhos enquanto isso apreciei o bolo enquanto isso vamos dar uma conferida de perto e aí com a nota do bolo Saulo Levi ficou show de bola te dedico Saulo pronto estou de volta Marta Barbosa parabéns obrigada Marta agora eu vou ensinar pra vocês a vela pra colocar aqui do lado pra não ter necessidade de colocar aqui em cima porque não fica tão legal acaba desvalorizando a decoração é bem facinho com um pouco de pasta americana são três itens pasta americana velinha pequena encontro em qualquer casa de confeitaria até a gente for ao mercado mesmo e cobre Mari Marlúcia amei obrigada mãe esse canudinho aqui dá com o que vocês desejam vende o pacote com 12 vou pegar aqui essa massa vou salvar Cintia olha aí se você está por dentro dessa Cintia está por dentro já viu já nos bolos dela não mas ela aprendeu ela participou de um curso que eu tomei também ah tá nem sabia que você se conhecia não ela eu acho que ela não sabe não mas eu sei que ela está lá ela pergunta você compra pasta americana ou você faz eu compro a gente compra não tem tempo de fazer nada não aqui não aí tira uma bolinha uma maior do que uma maior e uma menor não tem tamanho não tem grama você vai faz uma bolinha vai fazer um boneco de neve parecido uma bolinha agora com um pedaço menor chega mais pra cá você que às vezes não quer colocar a idade não quer colocar uma vela assim uma bolinha menor agora eu pego assim aqui essa maior coloco em cima dessa a menor em cima dela e aí venho aqui com palito sem mistério e enfio pronto está pronta a nossa vela e aí você coloca essa vela onde? a vela eu vou colocar aqui em cima essa vela aqui eu vou diminuir o tamanho porque fica muito grande foi o curso de Mônica? foi de Mônica mesmo aí eu afino aqui pra caber dentro do canudo com a tesoura eu afino e coloco aqui dentro do canudinho deixa eu pegar pra cá pra ficar melhor e está pronta a nossa vela aqui agora eu coloco na lateral do bolo e colo eu geralmente colo com chocolate deixa eu tirar essas coisas aqui agora eu geralmente colo com chocolate vira o bolo de frente pra eles verem e aí o que vocês acharam? ficou legal? mande bastante corações aí pra eu saber que vocês gostaram não se é que gostaram né vou mudar corações se gostaram Leiane Lorena de Jesus entrou Leiane colocou e aí o que vocês acharam? parabéns vou fazer Glace Confeitaria top cal top coração de carinho de santos rose pacheco lindo Glace Confeitaria parabéns Laiane Lorena legal Riane top Adela top vou pedir uma coisa a vocês pra tirar um print pra marcar que a gente tava me assistindo aí galera tira um print da tela aí pode ficar uns dois minutos que às vezes a internet do povo tá lento lá então sorri olha pra cá Anny Azevedo Deus abençoe amém Yasmin Reis entrou sabor marcante você arrasa já vou aumentar os valores dos meus bolos com essa vela amém Lins Santos maravilhoso Larissa de Jesus o coração Marta Barbosa coração Vânia parabéns é quer saber qual é o valor do bolo é mistério e Vânia parabéns tem que fazer o cálculo tem que colocar tudo direito na planilha todos os matérias que você utilizar todos os insumos e custos e a sua mão de obra né o que você vai cobrar pela sua arte que na verdade a gente sabe que um bolo é arte então cada um tem o seu o seu o seu valor o seu preço Carolina Santos amei Cleide arrasou obrigado amiga sabor marcante que Deus abençoe sempre de sabedoria Pathy tudo de bom Carolina amei a gente que agradece muito legal parabéns vocês que são show de estar aqui me assistindo obrigada gente vai ter foi só a primeira vai ter mais e eu quero que vocês me dêem sugestão aí do que vocês querem ver por aqui Cátia Castro entrou já estamos finalizando viu Cátia da próxima vez vou deixar salva para você assistir quem perdeu aí qualquer detalhe eu vou deixar salva Nilson Lima ficou massa sim sim te amei Carl parabéns Deus te abençoe Ana Zervino parabéns sucesso para vocês obrigada